Olá meus amigos, um grande abraço, estamos de volta aqui na programação da sua TV Mar Canal 525 com as notícias do esporte. Por meia hora nós vamos trazer os principais assuntos, vamos daqui a pouco falar da preparação do CRB em ritmo acelerado para enfrentar o Londrina no próximo final de semana, faltam cinco jogos para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro e aí começa aquela contagem regressiva para o encerramento da competição e os cálculos, os matemáticos colocam o CRB com a mínima chance de acesso, menos de 1%, isso significa que matematicamente as chances do CRB praticamente se esgotaram, mas daqui a pouco nós vamos trazer detalhes, a participação de Marcelo Rocha com informações do CRB, o Guilherme Nobre com notícias, eles que são integrantes do time massa da Gazeta, o Guilherme Nobre daqui a pouco chega com informações também dos clubes do interior do estado em preparação para o Campeonato Alagoano 2024, tá certo? O Arnel Oliveira com o CSA que tem monitorado o mercado em busca de contratações e aqui no estúdio nós vamos também receber uma equipe de basquete que tem conquistado muitas situações importantes, tá certo? O time sub-16 feminino de basquete para representar Alagoas no Campeonato Nacional, né? Que precisa exatamente desse apoio, precisa inclusive de apoio e nós vamos aqui abrir esse espaço como sempre já concedemos para outras oportunidades em modalidades esportivas. Mais uma vez no Canal Esportes nós vamos abrir também trazendo a equipe sub-16 de basquete feminino representando o estado de Alagoas em uma competição importante que é o brasileiro de basquete de seleções. Então tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar, canal da TV Mar no YouTube, você vai poder acompanhar agora o Canal Esportes. Vamos lá! É isso aí, tenho o prazer de receber aqui o professor Agilson Alves que faz um grande trabalho pela Federação de Basquete do Estado de Alagoas, basquetebol, e com a equipe sub-16 de basquete feminino está tentando participar de uma grande competição que é o brasileiro, basquete feminino precisando de apoio, obviamente, e pelo que passaram para a nossa equipe, a nossa produção acabou também dando esse brilho, a equipe sub-16 de basquete feminino precisa desse apoio para participar do brasileiro de seleções. É isso, professor Agilson, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes, tudo bem? Tudo bem, a gente agradece o apoio da TV Mar. Estamos aqui com as meninas representando uma parte da nossa equipe, temos 12 atletas que conseguiram em Aracaju uma das vagas do Nordeste para a fase final do Campeonato Brasileiro. Então nós estamos aí nessa fase final entre as nove melhores equipes do país, com a equipe muito jovem, renovada, o campeonato é sub-16, nós só temos um atleta de 16 anos. Olha aí! Temos aí meninas de 12, 13, 14, 15 anos, a base, a média de 14 anos, justamente com o intuito de ter uma seleção por mais anos, que elas possam a cada ano ir a essa competição nacional ganhando as vagas do Nordeste. Então agora, após irmos com o apoio dos pais, da federação, a Aracaju, agora temos uma missão que é mais árdua de ir até Goiás, viajar até Goiânia, depois se deslocar até a cidade de Anápolis, no interior de Goiás, próximo à capital, para representar a Lagoas junto às grandes equipes do Sul, Sudeste, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, que é outro representante da região, e a gente espera poder ter esse apoio e conseguir levá-las para ganhar essa maturidade, representar o Estado e continuar sendo o futuro do basquete feminino de Alagoas. É, né? Inclusive, viu, Emerson, no sistema já consta toda aquela questão logística que nós sempre colocamos, tá? Para ficar claro, inclusive, para o nosso telespectador do que se trata, nós estamos recebendo a equipe sub-16 de basquete feminino, que quer representar o Estado de Alagoas em uma competição muito importante, aqui do meu lado, o técnico da seleção, o Agilson Alves, só trabalha com o time de basquete feminino sub-16 ou outras categorias também, professor? Não, a gente, não dá para a gente escolher muito, né? Lógico que eu tenho uma carreira ligada ao basquete feminino, desde seleções alagoanas já há 37 anos que eu venho comandando, com 19 anos já foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar como técnico de uma seleção alagoana feminina, mas trabalhei muitos anos em colégios, faculdade e trabalho também com adulto masculino, feminino, master, pessoal da caixa econômica. Não tem essa possibilidade de trabalhar em um único local, o esporte, o que é remunerado no esporte amador, não se permite que a gente tenha, só treine uma equipe profissional. Parabéns pelo trabalho e pela dedicação também ao basquete aqui do Estado de Alagoas. Vamos cumprimentar as meninas agora? Quero cumprimentar a Sara Magalhães, tudo bem, Sara? Pode pegar o microfone aí, faça a sua apresentação para os nossos telespectadores. Muito obrigado também por estar aqui no estúdio para falar também desse seu encontro com o basquete, como tudo começou e qual a sua idade. Vamos lá. Primeiramente, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Eu sou armadora do time e meu encontro com o basquete fez minha vida mudar e hoje, estando aqui e tendo essa oportunidade de ir para o nacional, é mais um passo, é só uma vírgula para a história do basquete que eu quero conquistar. Claro, Sara, você é armadora, né, Sara? Sim. Vamos falar um pouquinho de como foi o seu primeiro contato com o basquete, quando foi que tudo começou? Meu primeiro contato foi na escola, quando eu e minha mãe a gente viu um treino e aí minha mãe me perguntou se eu queria fazer aula experimental e aí eu falei que sim, quis topar e desde que eu nunca mais parei. Eu comecei quando eu tinha 10 anos e estou até agora. Cara, teve a época que teve os dois anos da pandemia, que felizmente a gente parou, mas eu nunca desisti do basquete e eu estou aqui. Você é aluna de qual escola? Eu sou do São José. Do Colégio São José, gente. Sempre forte, né? O São José, né? Resgatando a tradição também no basquete. Muito obrigado, viu, Sara, por essas palavras iniciais. Você vai continuar conosco aqui, tá certo? Daqui a pouco para falar um pouquinho da sua atuação em quadra, tá certo? Eu quero cumprimentar a Erika Pivô também, Erika Melo, com um L apenas, né, Erika? Tudo bem com você? Tudo. Vamos falar um pouquinho desse seu encontro com o basquete também, seguindo os passos aí como a Sara já colocou, né? Qual é o colégio que você estuda e como foi que começou essa sua história com o basquete até chegar a esta seleção sub-16? Bom, eu estudo com a Sara, né, no São José também, desde que eu era pequena. E desde que eu era pequena eu gostava, né, muito de fazer vários esportes. Eu estava experimentando vários esportes para ver qual eu queria ficar. Na época eu fazia vários e uma amiga minha, ela tinha entrado no basquete. Aí eu pensei, por que não entrar também? Aí eu resolvi entrar e tal. Eu gostei muito, continuei, fiquei vários anos, aí hoje eu estou aqui. É isso aí, está aqui e tal, dando entrevista e tal. E tem uma coisa, está indo para o Jebis jogar tênis de mesa. Ah, que legal. Ganhou o Jebis e está indo para o tênis de mesa. Parabéns, parabéns. Então mostra também competência em outras modalidades esportivas. O que importa é fazer bem e curtir o esporte nessa sua fase, sabe? Daria tudo para o senhor, para ter novamente essa idade, sabia? Para poder ter... Voltar do tempo. É, rapaz, muito bom. Parabéns, aproveite essa oportunidade. Bom, deixa eu trazer aqui na sequência a Giovanna Scannoni. Tudo bem, Scannoni? Tudo. É, sobrenome Scannoni já é o nome, né? Para o pessoal, um abraço para a Sabrina, rapaz. Sabrina Scannoni também. Bom, vamos falar um pouquinho da sua função como armadora. Quantos anos já atuando no basquete? E o que representa para você fazer parte dessa equipe sub-16? Muito obrigado pela presença. Eu já estou aqui, eu já estou no basquete, já faz três anos, comecei em 2021, logo pós-pandemia. Aí eu jogava basquete com os amigos, assim, não tinha nem cesta. E aí, quando chegou depois da pandemia, eu gostava muito de futsal. E aí não tinha time futsal feminino, entrei no basquete, comecei, daí para frente, só aprimorando basquete. E você está representando qual colégio, Giovanna? Eu estou no Marista hoje. Ah, está no Marista, muito bem. O Marista também sempre montou ótimos times de basquete, né? E hoje, sua idade? Eu tenho 13 anos. Olha aí, rapaz, né? São as caçulas. Sempre buscando juventude renovar, né? Então, seja uma equipe sub-16, como você bem colocou, com garotas de 12, de 13 anos. Isso é muito importante, né? Bom, Rosa, chegou a sua vez. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela presença também. E esse apoio aí no basquete, como é que tem sido? Fala um pouquinho aí para a gente. Muito obrigado também por estar presente aqui. Fala um pouquinho também da sua vivência no basquete, há quantos anos já. Um abraço, muito obrigado, viu, por estar aqui. A gente que agradece e a gente está buscando muito por esse apoio, né? Principalmente para a etapa nacional. Eu estou no basquete desde, acho que, oito anos, assim, também comecei na escola. E é uma experiência incrível poder estar nessa equipe que a gente tem. Muito bem. Qual o colégio? É Anchieta. Ah, o colégio Anchieta, né? Olha que integração. Fico muito feliz quando vejo isso, porque tem várias unidades de ensino participando, decedendo os seus alunos para poder compor a seleção. Porque quando se fala de seleção, não é apenas um colégio ou outro, né? Então, ou seja, esse trabalho também, observação dessas atletas, como é que tem sido feito, professor? Bem, a gente iniciou esse projeto há seis meses, porque no período de pandemia e também um problema, digamos assim, financeiro na confederação, a gente passou muitos anos sem o Campeonato Brasileiro de Seleções. Tem o Brasileiro de Clubes, só que nós não temos, né, uma estrutura muito grande, muitos clubes que podem pagar, se filiar ao Conselho Brasileiro de Clubes para disputar essas competições, principalmente no feminino. Então, a gente ansiava muito que retornassem aos Campeonatos de Seleção. Quando surgiu essa oportunidade, a gente fez um mapeamento das meninas que a gente tinha. A gente convocou 40 meninas no mês de março. E a gente começou a perceber que, talvez, a gente tinha uma quantidade maior de talento com as mais novas. Então, como eu já estou há muito tempo nisso, é um trabalho voluntário, a gente já conquistou muitas coisas e perdeu muitas coisas também, mas a gente fica lutando pelo Basquete de Alagoas. Então, não tem problema da gente perder mais uma vez. Então, vamos investir para que a gente tenha uma seleção que dure mais tempo. Daí, a possibilidade de convocar meninas mais novas, de 12 até, como eu falei, a base aí, eu tenho poucas, de 16 tenho uma. Nós temos duas meninas do Colégio... Nesse grupo de 12, nós temos duas meninas do Colégio Madalena Sofia, temos do São José, do Marista, do Anchieta, do Rosalvo Ribeiro, do Colégio Padrão e, acredito que só, né? Do Monteiro também. E Monteiro Lobato, que inclusive viaja hoje de madrugada para representar a Alagoas no Jebes, né? Então, Monteiro também tem um trabalho muito forte com a professora Paula. Então, a gente sempre, aqui a gente fica feliz porque eu fiquei 30 anos no Colégio São José, me aposentei lá, 23 anos no Colégio Anchieta e deixamos um legado, né? De professoras que foram minhas alunas que estão agora formando atletas de talento no São José, Monteiro Lobato também, Paula, minha ex-aluna. Então, hoje a gente já percebe, assim, que eu tentei me aposentar, mas de já o meu presidente da federação foi lá, tem que ser você, está todo mundo ocupado e aí a gente aceitou o desafio, deu certo nessa primeira fase e a gente sabe que é muito difícil enfrentar equipes do sul do país com meninas de 16 anos, com um grupo mais novo. Mas, elas precisam vivenciar isso para entender que às vezes as cobranças que a gente faz para elas, a exigência que a gente tem nos treinos é justamente porque a gente tem planos muito altos para elas no futuro e elas têm que se preparar melhor, se fortalecer, crescer fisicamente, né? Amadurecer e participar desse evento vai ser fundamental. Seria frustrante a gente não ir depois de conquistar uma vaga no Nordeste com um Nordeste com tantos estados mais ricos que o nosso, né? Bahia, a gente venceu Bahia por 20 pontos, Sergipe por 20 pontos e equipes mais velhas com um grupo mais novo. Agora está na hora delas se provarem realmente contra Goiás, contra Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, que tem um basquetebol realmente com mais praticantes para que elas possam realmente voltar para aqui e o ano que vem estarem muito melhores. O Sara, Erika, você, Giovanna e Rosa, vocês quatro também colocam com muito orgulho, né? Uma medalha, né? Gostaria que vocês falassem, né? Defina entre vocês aí, nesse aspecto de coletividade que o basquete tem, do papel representativo. Essa medalha que vocês hoje estão mostrando aqui no canal Esportes, né? Como foi o desafio até alcançar realmente esse reconhecimento. Fala aí um pouquinho. Defina aí entre vocês uma conferência aí. Vamos lá. Mas a conferência no basquete é assim, né? Como é que é a conferência no basquete? Como é que é? Todo mundo ali junto? Junte aí. Faz a conferência no basquete que eu quero ver. Vamos lá. A conferência aí no basquete. Vamos lá. Defini. Bom, essa pergunta, na verdade, eu já tinha feito a mim mesma desde que a gente ganhou. E essa medalha representa toda a nossa união, nossa força. Eu vi as meninas com muita vontade de ganhar, eu estava com muita vontade de ganhar. E eu acho que isso representa um dos nossos outros sonhos também realizados. Então, essa nossa vitória, que não foi só uma vitória de ganhar um jogo, mas eu acho que foi muito mais de união, de força, de cooperatividade. Pode mostrar. Isso. E eu espero que ela vai ficar no meu quarto por muito tempo. Ah, tenho certeza. Tem um papel significativo, né? Tem. A Sarah, ela exerce um papel de liderança mesmo em quadra, é isso? É, ela é a capitã da equipe, né? Uma das mais velhas, né? Tem 15 anos. Uma das mais experientes, eu só agiu. É porque todas caloras. A gente foi para um campeonato que elas nunca tinham ido para uma competição. Então, assim, é lógico que ela tem uma maturidade maior, mas todas são marinheiras de primeira viagem e agora estão buscando juntas enfrentar esse novo desafio que é, digamos, navegar mares mais revoltos, mais distantes. É isso que a gente quer para elas. Agora vamos falar do que interessa, apoio. Como é que está sendo? Está todo mundo de venta e popa, todo mundo feliz, várias empresas, patrocinadores chegando, ou a realidade acaba sendo muito diferente? Rosa, sobrou para você agora a responsabilidade. Diga aí como é que está esse processo no dia a dia de apoio para poder participar de uma competição tão importante, para levar a bandeira de Alagoas, até porque quando se conquista, todo mundo quer chegar junto, não é estar aqui, eu sou o pai da criança, não é, professor? Não é todo mundo, mas na prática, como é que tem sido no dia a dia e apoio? Todo mundo está aberto para receber, para participar dessa competição? Rosa? A gente está buscando muito esse apoio, tanto parte financeiramente para a gente conseguir viajar. Não está sendo muito fácil, mas a gente está buscando aí, a gente quer realizar essa nossa vontade de participar de um campeonato nacional e vai ser difícil até lá, a gente vai batalhar bastante e até mesmo durante o campeonato. É, elas estão vendendo rifa, seria importante vocês, né, colocar, a gente tem o Instagram da equipe. Por favor. Tem também... Pode falar do Instagram, viu? O pessoal vai buscar. É, então o Basquete Alagoano é o Instagram da federação, estamos recebendo doações lá nesse Instagram delas, tem essas informações. Estão vendendo uma rifa, né, cada um está fazendo uma rifa eletrônica aí dentro da família, buscando apoio do poder público, buscando, né, o apoio de empresários e aí qualquer pessoa, qualquer grupo, empresário ou político que queira nos ajudar, é só entrar em contato com a Federação do Basquete Alagoas através do Instagram Basquete Alagoano ou através do Instagram que elas criaram, temos as mães, os pais, acho que foi muito interessante, né, o que nós passamos lá em Aracaju, porque a nossa torcida em Aracaju era maior do que a torcida de Sergipe. Isso. Então você tem uma ideia. Eu imagino que seja. Como os pais e mães encamparam. O Instagram já na tela. É, tá aí, ó, o Instagram da Federação e lá tem o link também, pode falar aí o seleção, pega o microfone. Por favor, meninas, vamos lá. Sobou pra você, Sara, vamos lá. O Instagram é Basquete Sub16AL. Ah, Basquete Sub16AL, né? Isso. Então o pessoal vai pegar ali o Instagram pra que possa participar. Foi feito uma vaquinha online, foi isso? Vocês abriu uma vaquinha? É, tem um dos meios de colaborar, né, assim, pessoa física, alguém que queira colaborar, é fazendo a doação através do CNPJ da Federação de Basquete ou entrando em contato com a gente diretamente. Essa rifa, a gente tá rifando uma bola de basquete, é pizza, livro, é pastel, rodada de quadro. Ou seja, fazendo acontecer, né? Fazendo a coisa, né? Exato. Desrespeitando, lutando os pais. É esse o Instagram aí, pessoal? Isso. É esse o Instagram, né? E aí, então explica, Sara, como é que faço aí pra poder contribuir com a rifa online? Diz aí. Bom, tem um comunicado aí que tá fixado, inclusive, que explica o motivo da gente tá precisando. Ah, esse com o card no fundo azul, né, aí nesse caso, né? Isso. E aqui... Clica aí, Emerson, nesse daí, no segundo card, esse aí, no segundo card, por favor. Nesse daí tá explicando o motivo da gente tá fazendo essa rifa, essa vaquinha. E no post de cima tá o Pix, a chave do Pix, pra gente receber as doações. Ah, então repete aí a chave do Pix, então, Sara. Já sabe a chave do Pix? É, sim. Esse é o primeiro card, o primeiro. É, o primeiro card. É, o primeiro. Assistência campeana. Assistência campeana, é o primeiro card aí, ele vai buscar? Tem uma foto delas aí. Isso, isso. Olha aí. Aí tem aí, chave Pix, da Federação do Basquete, CNPJ, 08629727, 1000 ao contrário, 44, né, Federação... Estou tentando identificar as meninas nessa foto aí. Já vi a Rosa ali em pé. É. Deixa eu ver aqui as outras meninas. Estão todas aí nessa foto? Vocês? Sim, sim. Olha a Giovana aqui. Eu, a Érica, a Giovana e a Rosa. Ah, olha aí. Deu pra identificar todo mundo, né? Eu tô escondido ali atrás. Ah, claro. O maestro é aquele que menos aparece, né? Tá atrás dando a contribuição, né? Temos aí também as nossas assistentes, né? Ex-atletas de seleção que hoje cursam educação física. Então, Joana e Lívia, que estão aí com elas ajudando nos treinos. Tem sido uma experiência incrível pra elas também se formar e ter no currículo já um título regional, né, de poder participar. Ainda são atletas, um de máster, ainda outro sub-22. Mas é isso aí. Acho que o basquete de Alagoas feminino, graças a Deus, ele é muito unido, tem muitas conquistas pra Alagoas. Mas, mesmo passado tanto tempo, a gente continua aqui reivindicando, pedindo apoio pra que mais uma geração possa representar o Estado. O campeonato do 16 será em... o sub-16 será em Goiás, não é isso? Isso. Em Anápolis. Anápolis, né? É de 21 e inicia. Então, a gente viaja dia 20, retorna dia 26 ou 27. Então, a competição é de 21 a 26. Quanto? Pra poder participar, professor, pelos números? A gente tem feito vários orçamentos aí com empresas de turismo ou pelos sites, né? A gente sabe que, dependendo do dia, a gente vai variar aí uma passagem entre 1.400 e 2.000 e poucos reais, a gente já viu a possibilidade de ir a Brasília, em alguns momentos pra Brasília tá mais barato, mas aí são duas horas de viagem de Brasília pra Anápolis. Ir a Goiânia é mais próximo, o translado Goiânia pra Anápolis são 40 minutos. Sim. Mas, em compensação, em alguns momentos a passagem pra Goiás dá 2.000 e poucos reais. Ah, nossa. Então, às vezes você vai pra Brasília por 1.400 e pessoa, né? Então, nesse caso, a melhor logística que foi estudada, professor Agil, só é... sair de Maceió pra Brasília. É, se a gente, no momento da compra da passagem, né? Que a gente tá vendo aí ainda alguns apoios, esperando algumas respostas do poder público também, se o melhor, naquele momento, comprar a ida, for ir a Brasília, a gente já tem um orçamento de translado e se ficar próximo o valor pra ir pra Goiás, pra Goiânia, a gente deve ir a Goiânia, porque é mais rápido a chegada até Anápolis. Nós estamos com a chave Pix aí pra colocar também pro pessoal de casa, né? Pra quem aí pode colaborar, né? Com o sonho, né? De participação de Alagoas nessa competição tão importante para a formação, não somente das meninas que vão representar o nosso estado, mas também pra dar uma bagagem muito maior para o basquete alagoano. Então, o nosso apoio aqui também está sendo feito, dando essa divulgação aqui pra vocês. É a nossa obrigação e conte sempre com o apoio da TV Mar, professor, pra poder também entrar trazendo outras atletas aqui de basquete, seja no Sub-16 e outras categorias. Parabéns pelo trabalho, boa sorte pra vocês, viu meninas? A gente agradece. Boa sorte de verdade, tá? É o que o amigo gigante de vocês aqui tá desejando nessa competição. Tenho certeza que vai dar tudo certo e que vocês vão voltar aqui no programa também com novidades e ótimas histórias para contar dessa experiência, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Conta com a gente, tá certo? Um abraço. Vamos deixar a chave Pix mais uma vez aí, mineiro, pra que o pessoal possa ter aquela fortalecida. Qualquer valor, né, professor? Qualquer valor, né? Qualquer valor tá valendo. Cinco aí, dezão, tu que tá assistindo, pô, custa nada, né? Tu gasta dinheiro com chocolate, paga nos streamings aí pra assistir Netflix aí, um monte de coisa, cinquenta, sessentão, por que não pode botar dezinho? Tá vindo a viajar, né? Então faz logo esse Pix aí, rapaz. Adote um atleta. Adote um atleta, isso, adote um atleta. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois de um bate-papo muito bacana aqui no estúdio sobre basquete, daqui de Alagoas, nós vamos falar na volta com os integrantes do Timasso da Gazeta. Continue conosco. Voltamos já. Obrigado.